Olha, aqui na Feira do Empreendedor, um produto muito interessante, que diz muito a respeito dos novos empreendedores. Estamos falando de uma fábrica de trailers, de food trucks, de tudo que você possa imaginar que possa levar o negócio nas costas, né? E a Clauer é uma empresa que está no mercado há 30 anos e que é especialista nisso? Exatamente. Somos especialistas em adaptações veiculares e também fabricação de trailers, para diversas finalidades, para food trucks e também para qualquer tipo de negócio que o cliente imaginar. Já fabricamos, por exemplo, para pet shop, para barbearia, loja de óculos, loja de roupas e a gente está disposto a abrir projetos diferenciados, abrir o leque para atender o negócio do cliente. Eu estava vendo ali, você tem de food trucks na área da alimentação, você tem de instituto de beleza, você tem um monte de coisa, um número enorme. Isso. Na verdade, as capacidades, as possibilidades são ilimitadas, né? É possível fazer trailer para qualquer finalidade. O que você imaginou, você quer dar mobilidade, versatilidade para o seu negócio, a gente coloca num trailer, coloca num veículo e você leva o negócio até o seu cliente ou até um local de alta movimentação de pessoas. Pode ser o trailer ou pode ser um veículo já modificado, não é isso? Isso. Pode ser o trailer, pode ser em veículos, tais como combi, van, ônibus, caminhões. Você vai lá e modifica? Isso. O cliente fornece o veículo e a gente faz a transformação para ele. Vou pegar o depoimento de uma pessoa que já tem teu produto, pode ser? Sim, pode ser. Vamos ver. Vamos lá. A Elaine é uma das diretoras, senhor Espeto, cliente desta empresa da Klauer. Como que é ter um produto da Klauer para você, Elaine? Olha, quando nós fechamos a parceria com eles, foi uma surpresa muito positiva, porque dentre tantos aventureiros desse mercado que infelizmente às vezes tem, eles são totalmente opostos. Eles são sérios, são uma empresa que já está há 30 anos no mercado, então a gente não teve dúvida. E a gente foi sempre muito bem atendido, os produtos de excelente qualidade, o trailer é muito bem montado, com uma estrutura assim perfeita, então a gente teve toda a certeza de colocar a nossa marca, associar o senhor Espeto à Klauer.